GG, 25 mil rapazes, estompe ainda, quem diria, quer dizer, quem diria não né, eu falei no começo do jogo que acreditava muito na vitória da PEN, mas a Rensga pegou o FB e tal, pegou umas que usinha no começo e depois, vapo mano, estraçalhados, estraçalhados, eu tô ligado, verte rapazes, inclusive tem um desabafo aqui mano, ai meu Deus, fala Me proibiram de jogar de mundo sup, cara Quem proibiu, o chat? O chat É, mas tava esquisitando aquele teu mundo, tá? Como assim, eu tava ganhando todos os jogos Mas tinha uns caras pegando na solo kill que não tava, não tô ligando se você tá ganhando, eu quero saber na minha solo kill, quando eu vou jogar na solo kill, cai de AD, cai um mundo sup na melena, eu já tô chutado Aí eu pergunto, de onde você tirou isso? Não, eu pergunto assim, de onde você tirou isso? Você viu na LCK, na LPL, o cara falou, não, vim na live do Ezinha, aí eu, ai Mas o Faker começou a jogar, porra, sabia? Ontem Ele jogou de mundo mid? Jogou de, não, mundo sup, tava assistindo minha live Ah, mas foi na solo kill, né? Sim, sim, mas ele tava assistindo minha live e tava jogando de mundo sup também Mesma pegada, mundo sup de cometa Sério mesmo Rapaziada O Biel apostou na Rensga O Biel chegou no chat, eu acho que o Biel é um cara preciso, ele chegou no chat e falou Esse Fienes não ganha campeonato nem no bairro dele, ele é muito ruim Palavras do Biel no chat, aí ó Ele apostou na Rensga E o bairro dele nem deve ser grande Caralho, quando o Biel postou que um cara não jogava nem no prata no Twitter, eu ri demais, velho Eu ri demais Votação de MVP, rapaz Caralho, os caras deram Insta MVP? Ué, eu nunca vi isso, eu nunca vi isso Nem teve aquela enrolação? É Ué, mas não teve nem, não teve nem replay? Melhores momentos Caralho, Insta replay, coisa linda, é bom, é bom É bom pra pôr o tempo Pra vocês, quem foi MVP da partida, na minha visão Ou o 7 que deu muito engage ou o cartas O chat tá certo Eu iria no cartas pela ousadia Não, mas a ousadia de pegar cartas sem flash de exausto e ainda ficar beitando os caras é bom Eu gostei O 7 jogou bem também, velho O 7 deu muito engage, o 7 deu muito engage Ele jogou direitinho Eles tão indo rápido pra ver o Giamago Ah, porque todo mundo quer ver o Giamago Inclusive, rapaz, eu vou aqui já passar a visão, tá Eu estou em over de kill no próximo jogo, tá Flamengo e NTC, eu tô no over de kill Assim Confiante, confiante no over de kill Botei duas unidades Ainda mais com over 25 Over 25, eu entrei Ainda mais com o professor jogando, tá ligado? Aumenta a chance Eu acho que o professor vai tentar botar um ritmo aí diferente no academy e vai dar um pouco errado Ou pode dar certo Mas e se ele só, tipo assim, mano, vou tentar fazer o safe aqui, já tô fodido, já me quei cara do time principal Não faz sentido Não faz sentido, não faz sentido Tipo, não é como se ele tivesse uma... Sei lá, como se ele fosse tentar se defender, tá ligado? Eu acho que ele, mano, é exatamente o que você falou Ele vai pensar Porra, pior do que tá, não fica, tá ligado? Vou meter o louco aqui e tentar fazer a história Eu acho que ele vai pensar assim Se ele pegar Nautilus, aí já bateu o over sogrinha, né? Que pelo menos 10 mortes já tem ali nele Mano, capaz dele ir com aqueles bonecos esquisitos que ele gosta Serafine Ai, não Tá ligado? Lux lá, tá ligado? Mas aí o Giammeide vai matar ele 10 vezes também Ah, é verdade, é verdade Tem Rakan também que ele gosta de jogar MVP inverso, rapaz Aí a MVP inverso, a galera tá votando Eu iria de... É, eu iria de Lissin mesmo Eu iria de Lissin, tá? A Diana Ufienes foi pegado, mas, mano Sei lá, o Lissin É tudo uma questão de expectativa e realidade, né, rapaziada? O Ufienes, eu já esperava que ele jogasse mal Agora o Lissin, não E o Lissin pegou Q no começo Pegou 30 CS na frente Tinha flash TP de vantagem e... Nada Nada aconteceu Nada aconteceu, tá ligado? Então... Eu iria de Lissin O Ufienes, mano É o cara reserva do reserva aí Tava pegado Inclusive, eu ia ter falado no Marf, talvez, mano De Sindra Sei lá Meio esquisito, né? Pois é, né? Não vai fazer o que, Zinha? Os caras querem ficar confortáveis Já dá MVP pro Top 1 Não tem bet no próximo jogo? Claro que tem, rapaz Eu acabei de entrar Só que eu acho que tanta gente sumiu Tanta gente apostou no mesmo tempo Que bugou e sumiu Acho que durante o jogo deve voltar É, durante o jogo vai voltar Segura que vai voltar Tanta gente entrou na mesma hora Que bugou, tá ligado? Relaxa que vai ter E assim, eu botei uma pequena bagatela também Então... Ai... Talvez fui eu que tirei a odd My bad Dois caquinhos É... Tchau 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 Tchau